Olá, pessoal! Olha só, nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que toda mãe recém-nascida precisa saber. Vem comigo! Esse vídeo eu tava ansiosa pra gravar pra vocês, porque eu sei que existe muita dúvida, né? O bebezinho caiu aí de paraquedas, é lógico que muitas vezes você já estudou, você já leu a respeito, mas tem muita coisa que você vai ver no bebezinho, que você vai viver ali naquele momento, que vai te dar muita dúvida. Então, eu resolvi fazer esse vídeo justamente pra tirar essas dúvidas de vocês e coisas que eu gostaria que tivessem falado pra mim quando a minha bebê nasceu, ou que, enfim, eu gostaria que toda mãe soubesse, né? É lógico que por ser pediatra, muita coisa eu já tinha estudado, eu já sabia, mas nada como a vivência. E a gente saber a necessidade exata do que a mãe precisa é maravilhoso. Então, eu quero começar aqui com vocês com a amamentação. Gente, o que é importante vocês saberem ali nos primeiros dias? Eu falo que você tem que saber pra você sobreviver a esses momentos. E uma das coisas que eu anotei aqui pra vocês é que, claro, gente, é um momento muito assustador, muito às vezes difícil, mas que sim, no fim das contas, a amamentação, ela é muito prazerosa, ela é muito maravilhosa se você consegue aí sobreviver a esses primeiros dias. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês é a tal da apujadura ou da descida do leite. Gente, a descida do leite, ela acontece ali com uns 3 a 5 dias do nascimento do bebezinho. É a sensação daquela mama ficar cheia, dura, empedrada. E aí, o que você faz? Gente, a apujadura é importante que você faça massagem no peito. Massageie bem da areola aqui, né, do mamilo pra fora, né, em sentido horário. E também é uma massagem que chama shake. Eu vou deixar aqui pra vocês um card que eu explico sobre isso. Dá uma olhada depois porque vai ajudar a salvar essa amamentação. Tenho certeza disso, mas saiba que é importante você manter a livre demanda, você deixar o bebê mamar sempre que precisar e você fazer essa massagem de alívio pra ajudar nesse momento. Uma outra coisa importante da massagem é justamente você fazer pra evitar com que o bebezinho faça uma pega muito rasa, ou seja, o bebê pega só o bico ao invés de pegar a areola e aí ele vai conseguir extrair bem. E quando o peito tá muito duro, o que acontece é que o bebê não consegue fazer essa pega direito. Então, se você fizer a massagem, se você conseguir dar vazão ali, deixar a mama mais molinha pro bebê abocanhar, ele vai fazer uma pega melhor e vai evitar que machuque o seu peito, tá? Então, faça isso, vai te ajudar muito. Uma outra coisa que é muito importante é você perceber que se tiver muito cheio, você pode tirar um pouco de leite. E aí você pode fazer a ordenha manual, que eu também explico no vídeo, né? Nesse vídeo aqui que eu falei pra vocês, que é você tirar, você faz a massagem e você vai tirar um pouquinho de leite. O ideal é fazer com a própria mão, não usar bomba. Você pode usar bomba também, a bomba pode te ajudar, mas como é uma ordenha só de alívio, você vai tirar aí 20, 30 ml no máximo pra areola ficar macia, aí o bebê vai conseguir pegar e abocanhar melhor. Uma outra dúvida muito grande em relação à amamentação é de quanto em quanto tempo eu preciso acordar o bebê? Ou até eu preciso acordar o bebezinho a cada x horas? O que eu falo é, nesse começo, faça uma livre demanda sob vigilância. Doutora Kelly, mas que raia é isso. Gente, livre demanda sob vigilância, nada mais é do que você oferecer o peito toda vez que o bebê solicitar, toda vez que você perceber que ele tá com fome, ele quer mamar. Você não vai negar o peito, você sempre vai oferecer o peito. Pode acontecer do seu bebezinho ser muito sonolento, e aí o que que acontece? Você precisa fazer com que ele mame, e aí ele tá lá, tipo, 5, 6 horas sem mamar. Então, fica um pouquinho de olho nesses casos. E quando eu falo assim, poxa, cada 3 horas, mais ou menos, você viu que passou 3 horas da última mamada contando do final da mamada, tá, gente? Essa dica, muita gente com certeza falou pra você que, ah, é do começo da mamada, é do meio da mamada, mas eu vou falar pra você, é do final da mamada, porque o bebê acabou de comer. Então, quando for mais ou menos umas 3 horas do momento que ele parou de mamar, aí você pode ir, vai acordando, vai tirando a roupinha, vai vendo se o bebê, né, está pronto para mamar novamente. E aí você oferece o peito. Provavelmente o que acontece é que o bebê fica tão encapotadinho ali, enroladinho, com um monte de roupinha, que ele acaba ficando muito mais sonolento. Aí quando você tira a roupinha, e aí vai trocar o bebê, ele acorda e ele quer mamar, sim. Então isso é uma boa tática, principalmente pros bebês muito sonolentos. Uma outra coisa que perguntam pra mim é quanto tempo que o bebê precisa mamar. Ah, é 10 minutos em cada lado, é 20 minutos em cada lado, é 15 minutos em cada lado. Não sei se você já ouviu isso. E a verdade é que a amamentação e relógio não combinam, então o ideal é que você ofereça um lado, deixe o bebê esvaziar, entre aspas, aquela mama, não é que ele vai esvaziar completamente, mas você vai ver que ele vai ficando satisfeito, ele vai ficando molinho, você vê que ele não está mais fazendo goles, né, a gente precisa olhar essa parte aqui, o gogózinho do bebê, eu falo, pra conseguir ver se ele está mamando bem. E aí quando você vê que ele já não está mais fazendo esses goles, você pode tirar com cuidado, né, eu falo pra colocar o dedinho na boquinha do bebê e tirar com cuidado. Sobe o bebezinho, coloca ele pra rotar. Se o bebê quiser mamar, você perceber que ele está ali procurando, abrindo a boquinha, aí você coloca ele do outro lado. Além disso, gente, o bebê, quando ele nasce, ele mama por mais tempo, então ele mama, ele demora mais pra mamar, porque ele ainda não é um profissional, né, ainda ele está aprendendo, então é normal que a mamada seja mais longa, que ele mame, pare, durma no meio e aconteça várias coisas. Com o tempo, o bebê vai ficando mais rápido pra mamar. Então no começo, às vezes, aquela mamada que demoraria uma hora, você fala, gente, era uma hora pra mamar, depois ele começa a demorar 20 minutos, 10 minutos, e é normal. Isso quer dizer que ele mama a mesma quantidade, mas em menos tempo, ele fica mais eficiente. Então isso pode ficar tranquila, que é o esperado. Uma outra dúvida, gente, que vocês têm, que não é só relacionada à amamentação, mas é sobre o arroto do bebê, e eu já fiz um card aqui pra vocês, e eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, mas depois assiste o vídeo que está nesse card, porque ele está bem mais completo, mas é, não é obrigatório o bebê arrotar. Como assim, Tatora Kelly? Não é obrigatório. Exatamente, você precisa colocar o bebê numa posição mais vertical, né, então o bebezinho ele vai ficar assim, existem algumas posições pra conseguir colocar o bebê pra arrotar, depois vocês olham o vídeo, mas você vai deixar o bebezinho ali por 10 minutinhos, 15 minutinhos elevado. Se o bebê não arrotar, tudo bem, não tem problema, você não precisa ficar uma hora até o bebê arrotar, caso ele não arrote, o que você faz, então é ok se ele não arrotar. Por que o bebê arrota? Ele arrota porque às vezes tem algum ar ali no estômago que ele engoliu, se o bebê não engoliu nenhum ar, se ele mamou muito bem, pode ser que não saia um arroto obrigatoriamente. Gente, sobre o sono, eu sei que o sono é algo que, né, a gente acaba se preparando, a gente ouve um monte de coisa, fica até com medo, o sono realmente é algo que pega bastante durante o puerperio e aí a vida é nova com o bebezinho. Fique tranquila, na verdade o sono, tem vários vídeos aqui que eu mostro pra vocês, eu vou deixar também a playlist no final, vou deixar o card aqui de sono pra vocês verem. Mas o sono do bebê, gente, ele é muito variável e o recém-nascido, ele dorme muito mais do que fica acordado. Então é normal que o bebê fique aí de 16 a 18 horas dormindo em 24 horas, mas é um sono cortado, é um sono picadinho, então ele vai dormir um pouquinho, ele vai acordar, ele dorme de novo, aí ele acorda de novo e isso também acontece durante a noite. O bebê também não diferencia o dia da noite, então pode ser que ele faça algumas sonecas, né, alguns sonos de duas, três horas e acorde e aí com o tempo o bebezinho vai ficando mais tempo acordado de dia e mais tempo dormindo à noite. O que isso você pode fazer pra ajudar é expor o bebê à luz natural durante o dia e à noite deixar mais escurinho, mais calminho. E tem muitos vídeos aqui sobre sono, também se você tiver interesse, eu tenho um curso de sono que chama Curso Sono Descomplicado, vou deixar o link na descrição pra você entender melhor o que que é, pra caso você queira fazer também, vai ser muito bem-vindo. E uma dica muito importante em relação à segurança no sono, gente, o bebê ele precisa dormir de barriguinha pra cima. Isso é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria e uma orientação da Academia Americana de Pediatria porque diminui o risco de morte súbita. Então, por que, ah, mas por que não de lado, né? Porque minha avó, minha tia falou que tinha que dormir de ladinho, ah, era barriga pra baixo. Antigamente, sim, o bebê dormia de lado, era de barriga pra baixo, mas não tinha esses estudos, não tinha essas evidências que hoje a gente tem. Então, hoje, tem estudos que mostram que a posição mais segura é de barriga pra cima. Problemas da barriga pra cima, né? Porque nem tudo é perfeito, mas apesar do bebê estar mais seguro nessa posição e diminui o risco de morte súbita, o bebê faz muito aquele reflexo de moro, que é aquele sustinho, né? O bebê faz assim. E aí, ele acaba acordando. Então, a gente acaba usando o charutinho, a gente faz as nossas gambiarras, vamos dizer assim, né? Coloca o bebezinho no charutinho, deixa ele mais apertadinho, mais calminho pra ele não desencadear tanto o reflexo de moro e acordar durante a noite. Mas ainda assim, a posição mais segura, barriga pra cima. Bom, gente, esse foi algumas coisas que é importante você saber enquanto mãe recém-nascida. Eu sei que tem várias dúvidas. Se você tiver alguma dúvida também que eu não falei aqui, coloca aqui nos comentários que eu quero saber e quero responder pra vocês aqui no nosso canal. Vai ser muito bom ter vocês por aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!